Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa e hoje exaltando a nossa brasilidade. Vamos de coxinha, esse petisco, esse salgadinho, trocando num português aí bem brasileiro, né? Que tá presente nos nossos lanches, nas nossas festas, ou seja, no dia a dia do nosso país. Tem certeza que você gosta de coxinha? Hoje eu vou te ensinar um recheio tradicional de frango desfiado e para acompanhar, para acompanhar não, né? Para fechar isso daí, uma massa cheia de sabor, fácil de preparar e fácil também para enrolar e depois para fritar, fica uma maravilha. Então fica ligado que você vai aprender todos os truques agora. Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela que hoje tem coxinha aqui no Bora Rangar. Para fazer esse prato, essa coxinha caseira, você vai precisar. Tudo começa aí, ó, com caldo, aonde a gente vai cozinhar o nosso frango e a gente vai usar tanto frango para o recheio, quanto caldo para a nossa massa. Então é muito importante esse preparo. A gente vai usar um pacote de sobrecoxa de frango com pele e osso. Isso também é muito importante, tá? Faz diferença no sabor, faz diferença na textura da massa. Então, sobrecoxa de frango com pele e osso pode ser peito de frango, tá? Mas a sobrecoxa é mais saborosa. Dois litros de água, um talo de salsão, uma cenoura, uma cebola e uma folha de louro. Para o recheio, nós vamos usar duas xícaras e meia de sobrecoxa de frango desfiado, uma cebola ralada, dois tomates bem maduros, três dentes de alho, uma pimenta dedo de moça, três quartos de xícara de chá do nosso caldo do cozimento do frango, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sopa de extrato de tomate, cheiro verde picadinho, sal a gosto e pimenta do reino também a gosto. Para a nossa massa, são duas xícaras e meia de chá do caldo do cozimento do frango, você viu que ele aparece tanto no recheio quanto na massa, duas xícaras e um quarto de chá de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga, duas colheres de chá de sal e para empanar, nós vamos usar um ovo e duas xícaras de chá de farinha de rosca. São bastante ingredientes, mas você vai entender que eu estou fazendo uma substituição. O que eu quero dizer com isso? Eu vou mostrar para vocês, aqui tem o caldo que eu vou usar na massa e aqui tem o caldo que vai para o recheio. Esse caldo é subproduto do cozimento do nosso frango. A gente cozinha esse frango com cenoura, cebola, salsão e folha de louro e isso saboriza o líquido da coxinha. O que eu estou substituindo aqui? Quem já está ligado aí no Bora Rangar sempre sabe. Aquele caldo industrializado que vem num tabletinho, né? Um quadradinho assim, ó, que vem embrulhadinho. Você sabe o que eu estou falando? Aquilo ali é isso que eu estou mostrando para vocês, só que de maneira industrializada, liofilizado, cheio de sódio, cheio de gordura e aqui a gente tem a versão natural que vai trazer o sabor, mais sabor ainda para o nosso preparo aqui e vai ser natural, tá? Então vamos lá, a gente vai começar pelo recheio. Eu já estou com o frango cozido, então ó, é o seguinte, eu vou te dar o passo a passo desse frango cozido. Você vai pegar as sobrecoxas, vai colocar na panela de pressão, cenoura cortada grosseiramente, pedaços grandes, tá? Pode cortar ali em 5, 6 pedaços, já está suficiente. Cebola com casca e tudo, mesma coisa, corta em 4, grosseiro. Vai comprar um salsão e não vai usar o salsão inteiro, você vai usar um talo. Tira um talo, corta também em pedaços grandes, joga para dentro daquela panela ali. Enquanto a minha panela vai aquecendo, eu vou te contando isso. Uma folha de louro e aí você bota meia xícara de água, só um pouquinho de... Perdão, não, aqui a gente precisa de água, né? Porque é a água que nós vamos usar. Então você vai cobrir com água, isso, cobrir tudo com água e vai pôr para cozinhar. E aí você vai deixar pegar pressão e vai contar, depois que pega pressão, abaixa o fogo e conta 15 minutinhos. É o tempo de cozinhar o frango e aí você vai separar. Tira as sobrecoxas, tira os vegetais que a gente não vai usar mais, a gente vai usar o caldo. Então separa o caldo que a gente vai trazer ele para cá. O frango é só desfiar. E como eu estou usando sobrecoxa, eu tirei também o osso e tirei a pele. A gente está aqui só com o franguinho desfiado. Panela já está aquecida, eu vou aqui colocar um fiozinho de azeite. Eu falei de pôr pouca água, né? Porque geralmente quando a gente vai fazer frango desfiado para recheio, a gente coloca pouca água para ficar aquele frango bem suculento e não ficar nadando muito no caldo, né? Mas aqui hoje a gente precisa do caldo. Então até fiz um ato falho aqui, né? Acabei falando que era para pôr pouca água. Mas não, nesse caso a gente precisa pôr água, porque a gente vai precisar dela depois no preparo. Ó, derreti a manteiga com um pouquinho de azeite para não queimar a manteiga. Vou entrar com a cebola para refogar. O nosso frango já está cozido. A ideia desse refogado aqui é transformar esse frango desfiado em recheio para nossa coxinha, tá? Eu começo por ele, porque ele tem que esfriar. A massa também precisa esfriar. Você vai fazer um de cada vez. Faz o recheio primeiro, depois a gente vai para a massa, tá? Ó, deixa a cebola começar a refogar, já acrescenta aqui o alho picadinho. Essa hora aqui, ó, que você está fazendo esse refogado bem brasileiro, né? Que é alho, cebola e manteiga, que no caso pode ser óleo, pode ser azeite, tá? Tanto faz, você pode dar o seu toquezinho. É a hora que você vai incomodar os vizinhos, né? Vai chegando a hora do almoço, a gente está com preparo cheiroso, aí o vizinho vai sentindo o cheiro. O cheiro do alho e da cebola vai longe, né? Então, já vai aquecendo o coração de quem está em casa também. Sinal de que vem comida boa por aí, ó. Quero deixar essa cebola trocar um pouquinho mais de cor, tá? Então, vou deixá-la ganhar um calor aqui. Ajeita ela no fundo da panela, ó. E agora eu também preciso dar uma refogada no meu extrato de tomate. Então, eu abro um buraquinho aqui no fundo da panela, vou entrar com esse extrato aqui, ó. Espalho ele aqui pelo fundo máximo que eu conseguir, pra ele refogar também, ativar todo o seu sabor, dar uma caramelizada, né? Aumentar aí a potência de sabor. E aqui eu tô usando extrato de tomate, não é molho de tomate pronto, tá? Isso aqui é aquele concentrado, é a diferença dele pro molho de tomate, eu sempre gosto de falar isso, é que isso aqui é um ingrediente minimamente processado. Significa que ele não tem aí tantos processos, né? Tantos aditivos químicos quanto um molho de tomate, que é um ultra processado. Quase não tem sabor de tomate. Nessa parte, eu gosto de já dar uma temperadinha. Então, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. A gente vai acrescentando aos poucos e deixando tudo pegar sabor, tá? E eu já vou observando, ó, que o meu extrato de tomate começa a ferver. Vê se vocês conseguem ver aí que ele tá borbulhando, ó. Pedi pra Andra mostrar de cima assim, ó. Que aí dá pra ver o extrato de tomate começa a borbulhar, tá vendo? É sinal de que ele já tá aí, é, refogando da forma que eu precisava. Eu tô usando aqui, ó, uma pimenta dedo de moça, é opcional, tá? Eu tirei as sementes pra não ficar picante. Se você não gosta de pimenta, né? Tem medo aí de usar o ingrediente. É só fazer sem também, você pode substituir por outra pimenta. Uma pimenta de cheiro que vai deixar sabor sem, né, é, ficar ardido demais. Então, você pode escolher melhor aí a sua pimenta, é, se faz sem também. É critério seu. Ó, refoguei aqui então, né, a cebola, refoguei o alho, deixei soltar bastante perfume. Já adicionei, né, o nosso extrato de tomate que já tá refogando. Agora eu vou entrar aqui, ó, com o tomate picadinho pra dar uma refogada, pra ele já soltando uma água aqui, espalha ele no fundo da panela assim, ó. E aí, mais uma vez, aquela temperada pro tomate que entrou agora. Então, mais uma pitada de sal, mais uma pitada de pimenta do reino e pode misturar. O sal, quando a gente acrescenta o sal, assim, num ingrediente que tem bastante água, como o tomate, que já vai soltar água pelo calor da panela, a gente acaba acelerando a desidratação aqui desse tomate. Além disso, né, como eu já falei, eu gosto de ir temperando todos os processos, eu quero que tudo tenha bastante sabor. Ao invés de colocar uma quantidade imensa de sal no final, a gente vai colocando aos pouquinhos e aí depois no final fica muito mais fácil de acertar. Se precisar, a gente coloca mais um pouquinho e tá tudo certo. Ó, tomate já tá refogando, eu vou entrar aqui, ó, com o meu frango desfiado. Dá uma separada assim, né, porque ele já esfriou, já deu uma blocada. Então, a gente vai separando ele aqui com a espátula. E aí, vocês viram que eu não tô usando o catupiry aqui na coxinha, né, o famoso requeijão catupiry, que tá sempre presente na coxinha e hoje ele não aparece aqui. Bom, isso aqui tem um motivo também. Eu quero fazer uma versão um pouco mais tradicional da coxinha, mas você vai ver que quem quiser adicionar requeijão aqui é só adicionar na hora de rechear, não tem mistério, fica gostoso com e sem, até mesmo pra ressaltar o sabor desse preparo que a gente tem aqui. Eu preferi não colocar pra todo mundo ver que não é por culpa do requeijão que tá gostoso, é que realmente essa massa é muito saborosa, essa coxinha é muito gostosa. Depois vocês podem perguntar pras meninas lá no Instagram, arroba maresacaron, arroba barra baralaje, né, as meninas vão contar pra vocês se ficou bom, se não ficou. Ó, agora que o frango começa a dar uma agarrada no fundo da panela, dá uma olhada assim, ó, ele tá começando a agarrar, tá vendo? Ele já esquentou, eu vou entrar então com a porção do caldo de galinha que a gente preparou no cozimento do frango, é o que vai dar uma liga pra esse recheio, é o que vai fazer esse recheio ficar molhadinho e pronto, tá? É isso, o que que a gente faz agora? Experimenta o sal, porque o frango foi cozido sem sal, ó, eu vou só ajustar o sal, falta um pouquinho só, aquele todo sal que eu fui colocando no começo, ele chega junto agora, então agora eu só boto mais uma pitada, mexo, tem muito sabor, o caldo, joga isso aqui pra um outro lugar, esse recheio fica muito saboroso, eu vou desligar a panela, não vou pôr mais sal, já tá bom, agora é entrar com o cheiro verde picadinho e misturar. Então essa panela agora, a gente vai deixar esse recheio esfriando, pra quando for rechear as nossas coxinhas, ele já esteja frio. E agora a gente vai pra nossa massa, o Thiago vai ali fazer a massa. Ó, essa massa é a seguinte, o Thiago vai colocar o caldo ali, não é isso, Thiago? Caldo, o sal e a manteiga e deixar ferver o nosso caldo ali. Então, ó, sal pra dentro, caldo e aí também a manteiga. E aí é só ligar a panela e esperar isso aí ferver, vou até adiantar aqui o serviço do Thiago, já vou ligar a panela dele. Na hora que ferver, vai jogar a farinha ali dentro, vai colocando aos poucos, pode colocar de uma vezada, né? Quem não tiver com muita confiança, coloca aos poucos pra garantir que não vai dar grumo. Mas o Thiago, que já tá craque, falou assim comigo que pode jogar a farinha toda, né Thiago? Que dá certo também, só tem que mexer com força pra não queimar, né? E a massa de coxinha, ela é feita assim, é com farinha cozida. Também existe massa de coxinha feita com batata e também, e aí outras, né? Mas as mais tradicionais, farinha de trigo ou batata. Ou tem gente que vai misturar os dois. Todos os dois ficam muito saborosos, tá? O negócio aqui é cozinhar bem essa farinha, porque às vezes tem gente que não gosta de massa de farinha, né, Thiago? Porque fala assim, ah, fica farinhenta, fica com gosto de farinha. Se você cozinhar bem aqui no ponto certo, usando essa proporção que eu tô te passando, você vai ver que é uma massa muito saborosa. Ela tem o sabor do caldo, ele fica muito gostosa, né? Thiago, você sabe a história da coxinha? Conhece a história? Já ouviu uma lenda? Então vou contar uma história muito bacana aqui. Não há comprovação histórica, né, de que isso tenha sido dessa forma. Então é provável que o imperador que o Brasil teve aí, não sei se você já ouviu falar, Dom Pedro II, na época do Império, ele quando era criança gostava muito de comer frango. Na verdade, era a única coisa que Dom Pedro comia. Então dava trabalho ali pras cozinheiras do palácio. E aí a cozinheira que era responsável pela comida do Dom Pedro, ela resolveu, ela criava muitas coisas com frango, né, ficava ali inventando moda pra mudar o cardápio, pra oferecer vários pratos com frango, foi quando ela chegou na coxinha, esse salgadinho aqui, que inicialmente era feito uma massa e enrolava a coxa do frango nessa massa e fritava. Em alguns lugares você vai encontrar a coxinha sendo feita assim, dá pra fazer também, fica muito gostoso, pode inclusive usar essa nossa massa que a gente tá ensinando aqui. Só que aí você vai ter que usar coxa ou drumete, que é a coxinha da asa. E ali você vai fazer o seguinte, vai cozinhar igual a gente cozinhou aqui, deixa ali a coxinha inteira, faz a massa e envolve a coxinha, deixando um pedacinho do osso pra fora. Você já comeu coxinha assim? Não, mas já vi. Fica muito gostoso, é um outro jeito, né, uma outra experiência. Essa aqui é mais a carinha de festa, de lanche rápido, né, mais fácil e a criançada adora. Agora, então, é o seguinte, agora que tá quase fervendo ali, vou pedir pro Gil desligar o ar-condicionado, que ele tá atrapalhando a gente um pouquinho, Gil. Já era pra esse caldo ter fervido. Mas é o seguinte, ó, eu vou deixar o Thiago ali com a massa, na hora que a massa chegar no ponto, a gente mostra. A massa, ela vai ficar aqui, eu vou te contar o que vai acontecer. Na hora que ferver esse caldo, o Thiago vai entrar com a farinha e aí rapidinho, mexendo bastante, a massa vai formar um bloco no meio da panela, vai formar uma película no fundo da panela, ela vai ficar solta da panela que a gente fala, né? E aí tem que deixar esfriar. Você vai abrir ela num prato, ó, a gente tá até com uma forma aqui de pizza, mas eu tenho uma já aberta aqui no prato, que já esfriou, já descansou. Então, eu quero mostrar pra vocês como que fica essa massa depois de fria, mas pode ficar tranquilo que eu também vou te mostrar ali o ponto na hora que o Thiago chegar. Ó, tá quase fervendo o caldo ali. Ó, olha só, essa aqui é a nossa massa. Quero te mostrar a elasticidade dela pra você ver como é fácil de trabalhar. Olha só como eu puxo, ela estica, tá vendo, ó? Ela rasga, claro, né? Porque também, olha aqui, ó, tá vendo, ó? Ela tem bastante elasticidade. Isso aqui demonstra que vai ser uma massa fácil de trabalhar. Outra coisa muito legal, não gruda na mão. Então, não precisa ficar umedecendo a mão, tá? Não vai te dar esse trabalho de grudar. Pra fazer as nossas coxinhas, a técnica é a seguinte, ó, eu vou pegar um pouquinho da massa aqui. Então, mais ou menos uma colher de sopa da massa. Muito importante agora, ó, macerar. E fazer um disquinho. Ó, enquanto eu vou abrindo o disquinho, mostra ali aí, André. O Thiago tá adicionando a farinha já no caldo. O caldo ferveu, né, Thiago? Ferveu. E aí... Abaixa aí o fogo pra médio. E aí vem mexendo aí, né? Então é legal dar uma abaixada no fogo pra evitar essa farinha de queimar. E aí não pode parar de mexer agora. Isso também é muito importante, ó. Aí entrou com a massa ali, faz igual o Thiago tá fazendo. Vai mexendo, vai mexendo. Parece nesse ponto aí que vai dar errado, né, Thiago? Mas é confiar que vai dar certo. Isso, é isso. Pode ir apertando assim, pra farinha que não teve contato com o caldo, umedecer, né? Isso, hidratar toda a farinha, né? Uhum. E aí, ó, ela vai formando um bloco ali. Daqui a pouco ela vira uma bolinha e a gente mostra pra você. Vamos voltar aqui pra coxinha. Ó, eu abri o disquinho aqui na minha mão. Eu vou vir agora... Vou pegar uma colherzinha pra me ajudar com o nosso recheio, ó. Vamos caprichar no recheio aqui, né? Pra ficar bem recheada essa coxinha nossa. Aquele recheio, esse recheio, depois do frango cozido, eu refoguei cebola na manteiga, alho, pimenta, o extrato de tomate. Entrei com o tomate picadinho e finalizei ali com o frango e depois o cheiro verde picadinho. E aí, ó, só deixar esfriar pra rechear as nossas coxinhas. Fechou, faz uma pontinha e aí você retira o excesso de massa aqui por cima, ó. Pra ela ficar bem fininha. Você vai puxando com o dedo assim, ó, que aí essa massa vai ficar bem fininha, não vai ficar aquela coxinha maçuda. Aí você pode fazer pequenininha assim, olha que bonitinha a nossa coxinha. Ou você pode fazer grandona, aí vai ficar a seu critério. Grandona é mais fácil de fazer pra quem não domina muito a cozinha, né, Tiago? Então aí, pra quem quiser ir treinando, começa com as maiores, depois que ganhar uma confiança vai diminuindo. Olha lá, a massa do Tiago, ela vai evoluindo na panela, tá quase no ponto já. Acho que pode dar mais uma abaixadinha no fogo, Tiago, tá pegando na lateral aí, ó. Olha aqui, vamos lá. Disquinho novamente, quero fazer mais uma com vocês aqui, pra vocês poderem acompanhar aqui a nossa coxinha, ó. Disquinho. Eu já tô com óleo quente, agora com o disquinho recheado, ó, eu venho aqui e vou fechando essa nossa massinha. Eu já tô com óleo quente, eu vou empanar essas duas, depois a gente acaba de encher mais coxinha aqui, pra fritar coxinha pra todo mundo. Eu quero demonstrar pra vocês aqui todos os passos. E a massinha chegou, né, Tiago? Uhum. Olha lá, falamos junto, hein? Pode falar, Tiago. Ela formou esse bloco único, ela tá soltando da panela e tem uma película no fundo. Olha lá, perfeito. Esse é o ponto, ela fica lisinha, né, já fica com cara de massa. A gente transfere pra cá. Isso aí pra esfriar mais rápido, gente, ó. Você vai abrir, vai aumentar a superfície de contato da massa ali com o ambiente. Isso vai fazer que a sua massinha esfrie mais rápido. Mas aí pode levar na geladeira também, cobre com plástico, você ganha tempo. Mas é legal deixar isso descansar pelo menos uma horinha, tá, gente? Uhum. Mesmo que seja na geladeira. E aí antes de enrolar, você tira um pouquinho os 15 minutos antes da geladeira, pra ela não ficar muito dura, né, pra ela dar uma esquentadinha. Pronto, você já pode trabalhar. Vamos empanar pra fritar? Ó, já tenho duas coxinhas aqui enroladinhas. Eu vou pegar aqui agora o ovo, farinha de trigo, ó, farinha de rosca. Você pode fazer com a farinha panko, que é a farinha de rosca japonesa. Eu vou misturar os ovos aqui e o Thiago vai assumir ali a panela da nossa fritura. Que agora chegou esse momento mais legal. E aí eu quero que o Thiago fale o seguinte. No último bloco, Thiago, a gente foi pra lá, o Thiago já tava preparando algumas coxinhas, né, no intervalo. E aí a gente fritou uns testes na airfryer. Porque no último bloco eu falei com o pessoal que ia contar sobre a airfryer. Thiago, deu certo na airfryer? Teoricamente, não. Mas porque o molho ele tá úmido demais. Isso, o nosso recheio tá bem molhadinho, né, Thiago? Então pra fazer na airfryer, pessoal, tem que deixar secar bem esse recheio na panela. Então igual eu fiz ali, refoguei rapidinho, você vai refogar, mas vai deixar ali mais uns 5 minutos secando toda a água. Pra esse molho não ter muita água. Por quê? O que que acontece? Porque senão ele acaba estourando, o molho vai vazar na coxinha. Isso, ele vai ferver ali dentro da coxinha, ele estoura e vaza. Não fica muito crocante também, igual na fritura, mas isso é resultado da airfryer mesmo, né? E não da cor de coxinha também. É, não fica douradinha não. Aí eu vou indicar fazer só com gema. Fizer só com gema, ela vai ficar mais bonita, mais amarelinha, pra airfryer. E aí tem que secar bem ali o frango. O Thiago vai colocar essa coxinha pra fritar, ó. E na airfryer 200 graus de 15 a 20 minutos. Isso, e quem for fazer pra congelar a coxinha, também precisa se atentar com essa questão do recheio. Tem que deixar ele secar bastante mesmo, porque é a mesma coisa. Porque quando você frita, o que que acontece? Quando você congela, as moléculas de água, elas tendem a se expandir ali dentro do salgado. Então na hora de fritar, ele explode. Então você tem que secar bem o recheio, tem que ser um recheio bem sequinho. E aí faz um teste, tá? Você na hora de congelar, vai congelar elas todas em separado. Bota num tabuleiro, coloca uma do ladinho da outra separado. Ó, vou botar mais uma aí dentro, né Thiago? Subiu um pouquinho o fogo. Mas é isso, ó também. A temperatura de fritura da coxinha não pode ser aquele óleo muito quente estalando, né? Isso é muito interessante. Por quê? A gente precisa que essa massa fique crocante, douradinha, devagar. Se isso, se for uma fritura muito rápida, vai ficar uma massa molenga ainda, não vai ficar tão bonita. Então, essa temperatura aí, ó, 170 graus no máximo é o suficiente. Então é isso, eu tava falando sobre o congelamento, ó. Você vai pegar, vai colocar coxinhas num tabuleiro separadas, tá? Não encosta uma nas outras. Cobre com plástico, leva pro congelador de um dia pro outro. Deixa elas, isso a gente chama de congelar separadamente. Depois que elas estão congeladas, aí você pode tirar do congelador, pode colocar num potinho, pode colocar num saquinho, agora já encostando umas nas outras, porque não tem perigo delas grudarem, né? Porque se a gente coloca elas já mesmo empanadas, pode congelar empanada, né? Deve congelar empanada. Mas se você coloca elas num pote, todas encostando uma na outra, o que vai acontecer? Mais uma vez, a molécula de água que se expande, né, no congelador, é a única molécula que expande quando congelada, né? As outras tendem a fazer o contrário, elas retraem. A água se comporta diferente. Ela vai expandir e aí vai colar uma na outra. Então o salgadinho vai ficar todo despedaçado, não fica legal. Então esses são os cuidados aí pra quem quer fazer o salgadinho aí, talvez, pra vender, pra congelar, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto o Tiago vai fritando ali, eu vou fechando mais coxinha, porque quando acabar o programa, o que vai acontecer, Tiago? Fala pra mim. A galera vai descer em peso pra cozinha. Vai, não vai? Eu também se trabalhasse aqui na TV Diversa, o pessoal fazendo coxinha, né? E ó, a gente vai experimentar já. Então você me segue lá no Instagram, ArrobaChefeArturVeloso, gostou dessa receita? Deixa lá o seu alô, fala comigo, ArrobaChefeArturVeloso, eu vou ficar muito feliz em receber seu carinho por lá. Se fizer a coxinha, me manda foto, me conta o que você achou. E também aproveita pra seguir a TV Diversa, ArrobaTVDiversa em todas as redes sociais. Chegou a hora de experimentar e ser feliz. Tiago, sirva-se de coxinha, as de cima estão mais quentinhas, tá? Você vai... não, aí vai cair tudo. Se você puxar aí embaixo, aí cai tudo. Ó, ô Gil, vem cá comigo. Fecha aqui que eu vou... Quero mostrar aqui por dentro essa coxinha, ó. Ó, a fumacinha saindo, ó. Vem fechando, Gil, vem fechando. Olha o sofrimento. Ó. Olha aí, tá saindo fumar. Isso aqui dá pra queimar a boca, ó. Você vê? Bem recheada. O aroma impressionante. Tem aqui um ketchup caseiro que o Tiago preparou. Gente, nós estamos chiques hoje, hein? Tiago, vai no ketchup aí que tá maravilhoso esse ketchup. Depois a gente traz a receita desse ketchup aí. Me fala se você quer. A gente vai trazer numa outra hora. É um pouquinho mais complicado, mas fica gostoso, né, Tiago? Fica bastante. E coxinha tem que ser com ketchup. Dá licença, bora arrancar. Um brinde. Hum, que delícia. Ó. Tiago, meu companheiro de samba. A gente não apareceu sambando, não. A produção não... Não guarda, vamos lá, Tiago. Agora sim. Ó. Meu companheiro de samba e de cozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.